Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, primeira vez que eu estou fazendo um vídeo sem retocar aqui, sem preencher a minha sobrancelha com maquiagem, ai sobrancelhas né, desde que eles nasceram gente então eu estou usando aqui, é, aquele tônico, tônico não, estou usando aqui óleo essencial de alecrim juntamente com óleo de coco misturado assim, menina, estou impressionada, deve funcionar aqui para a cabecinha também né vamos lá, vamos falar de levin né, levin, testei vários levin, meu Deus, de janeiro até aqui assim, nossa gente, aqui a minha bancada está lotada, porque gente, levin é uma coisa que a gente ama né então vai ter aqui levin gel, vai ter levin creme, vai ter levin tipo reparador de ponta, óleo né, siliconado então vamos lá para esse vídeo de hoje, vou começar aqui por um produto que nossa, eu achei que eu não ia gostar tanto mas eu realmente amei, que é essa cera aqui, a Mind Games, da marca Bad Head, gente, Bad Head arrasa demais né essa aqui, ela é diferente daquela outra, da Stick né, porque essa aqui eu acho ela um pouco mais mate ó ela é assim, um pouco mais mate, então ela é uma cera bem modeladora e a diferença é que, eu sinto que com essa aqui eu tenho que passar assim, um pouquinho de água ou então um pouquinho de silicone e passa no cabelo, sabe, e assim, realmente faz uma diferença danada então ela tem uma textura assim, deixa eu mostrar aqui para vocês ela fica assim ó, bem branquinha, e aí se você for passar ela assim, só assim ela dá a estrutura e tal, dá aquela fixada, mas eu gosto mais de usar com um pouquinho de água ou então com um pouquinho de silicone então é um produto que rende muito, ele vem o que? Com 50 gramas, 50 gramas mais tem um rendimento muito grande, porque você não precisa colocar muita coisa né é, eu gosto para assim, no DFT, sabe, quando meu cabelo está as fitas saindo do lugar está aquele cabelo meio afarofado, aí eu dou uma borrifadinha ali de água, passo ela e a menina, pronto, resolveu o meu problema, então amei porque ele estava na promoção ainda desse por 50 reais, com cupom saia menos né e aí vamos continuar né, tem muita coisa que a gente não repara se eu falar muito rápido tá vou falar aqui de outro produto que eu já conhecia desde o ano passado mas assim, que de, eu acho que mais ou menos de março porque eu estou usando bastante quando começou a época de chuva né que é o Anna Glow, também da Bad Red, gente, Bad Red é vida né, tem muito produto da Bad Red então esse aqui, ele é um gel, bem oleosinho, eu gosto muito daquele da Lola também mas por exemplo, o gel e gel da Lola, esse aqui mas em comparação por exemplo com o gel e gel da Lola, esse aqui ele é bem mais oleosinho, ele traz um brilho imediato tanto que o nome dele é o Anna Glow né, se você quer brilhar eu vou passar aqui nessa mecha, para vocês verem, olha só não é porque tá molhado não, porque ele não deixa o cabelo molhado não mas olha isso, parece aquelas brilhantinas, sabe, de antigamente então, esse prótion aqui, ele é ótimo para dar aquele tapa no visual mesmo que você esteja com o cabelo escovado, mesmo que você tenha progressiva, sabe assim, quando você precisa daquele brilho instantâneo e pronto esse prótion aqui, ele é maravilhoso para isso além do que, ele deixa também o cabelo assim, bem organizadinho agora, se o cabelo é muito fininho, aí realmente eu não recomendo não porque ele é realmente mais oleosinho, não sei se vai dar para ver aqui na minha mão não sei se o foco vai focar mas ele é bem oleosinho, tá então assim, é uma geleia, é um gel, é uma geleia mas não deixa o cabelo duro não, tá então assim, deixa o cabelo bem suave, bem maleável diferente de muitos gestos por aí que tem aquele efeito de fixação, né esse aqui, ele não traz efeito de fixação ele traz um brilho e organiza ali o frizz porque ele tem óleo na composição, né próximo aqui também é um da Betty Red, gente Betty Red, Ave Maria, tem muitos aqui então, o Waving Rider esse produtinho aqui, ele é ótimo especialmente para quem tem cabelo ondulado, cacheado a gente assim que é cacheada, né a gente meio que sofre para encontrar um leave-in que seja para cabelos cacheados, que traga aquela estrutura então esse aqui é um dele, minha amiga então assim, ele é bem cremosinho e assim, ele é um produto, ó, ele é assim, ó bem grosso os produtos da Betty Red, geralmente assim, são bem concentrados, né então ele é um produto que eu gosto quando meu cabelo assim, tá mais molhado, né então eu gosto de usar ele e meu cabelo fica assim ele traz aquele efeito de deixar a onda no lugar o cacho no lugar, sabe então aquele efeito de fixação também mesmo não tendo óleo na composição mas ele traz efeito fixador e um brilho muito, muito bom já tem resenha dele aqui no canal inclusive comparando com aquele outro de brilho o Shine Heist, né o Shine Heist seria assim, para um cabelo mais fino esse aqui para um cabelo assim, de médio para grosso cacheado, ondulado então vai se beneficiar muito e tem um rendimento, gente, excelente porque usa pouco, ele é muito concentrado, né só deixar o cabelo aí mais molhado o próximo aqui é um da Sebastian que também é um efeito antifreeze eu moro aqui na praia, né para quem não sabe, eu moro no Nordeste aqui, região metropolitana do Recife então moro aqui na praia então aqui a umidade, o ano todo já é muito alta e no inverno, misericórdia, né bata assim, 100% então, esse aqui é o Tamin LX gente, esse levin você sabe assim, que eu não sou muito fã da Sebastian, né e aí quando eu recebi, eu tá, tá certo, então vamos lá testar ele é assim, ó ele é um gel creme mas eu me surpreendi tanto meu cabelo vai ser até cheio de levin mas eu me surpreendi muito com ele então assim, é aquele levin especial para a tua faixa porosa, colega mesmo que o seu cabelo seja do tipo mais fino porque ele vem com óleo de abacate na composição o óleo de abacate vai funcionar aí como uma ceramida, né no cabelo, uma ceramida natural então vai blindar, né aquela entrada de alta umidade do teu cabelo e vai evitar que teu cabelo fique procurando umidade aí, sabe então assim, eu gostei muito inclusive, eu vendi um desse lá para uma ex-cliente minha de massagem com o óleo dela bem fininho e ela amou o Milena é maravilhoso amei, amei esse produto então assim, todo mundo que adquiriu até agora, né voltou para me contar para dizer que ele é muito bom ele é um levin leve não é aquele levin, nossa que vai super pesar o cabelo, né tanto que ela tem o cabelo bem fino e ela gostou muito então assim, é um produto muito bom para ação antifreeze tem aqui alta proteção térmica também então assim, gente é um produto realmente de tratamento e um produto de finalização incríveis tanto para deixar o cabelo secar natural quanto para fazer uso de fonte de calor simbora para o próximo o próximo aqui é outro da Bad Head minha gente, porque eu não aguento, né gente, porque não dá para ver sem meu Deus, control freak esse prótinho aqui ele é bem indicado para fazer uso de fonte de calor lá na minha resenha eu fui bem específica é um levin para fazer uso de fonte de calor e aí as pessoas me perguntam Milena tem proteção térmica sim, se a levin voltar para fazer uso de fonte de calor ele tem sim proteção térmica todos os levin da marca Bad Head tem proteção térmica então, gente o meu eu já usei muito, muito mesmo ele é um levin que ele serve também para fazer uma revitalização um DF sabe para quem é cacheado angulado ele serve muito para você deixar também secar natural e olha esse brilho olha, eu vou tentar deixar aqui no foco olha só que coisa linda é esse levin gente ele é muito bom para baixar aquele freeze também chato ele é puramente hidratante liberado para a técnica de no pull então, você que é cacheada que gosta, né de fazer as técnicas e tal você também vai gostar muito ele traz esse efeito brilhante também imediato no cabelo a diferença para o Anaglou é que o Anaglou ele é muito oleoso ele é bem mais oleoso ele traz o brilho aí pela ação dos olhos já esse aqui ele traz o brilho porque ele tem mica na composição ele tem extrato de kiwi também então, assim é um produto muito bom, gente para você que vem fazendo escova e você quer aquele efeito liso pronto ele é para esse efeito liso comparando, por exemplo com um dos levinhos que também deixa meu cabelo muito liso que é o Nectatermic Nectatermic é assim ele é mais pesado ele vem com parafina então, assim ele tem óleo na composição já esse aqui é puramente hidratante então, esse aqui ele vai alcançar mais cabelos cabelo fino cabelo grosso cabelo cheio cabelo pouco, sabe? então, assim eu acho que ele é um levinho muito coringa se você ah, fiz minha reconstrução mas eu não quero mexer não quero transformar minha reconstrução na nutrição então, você usa esse aqui porque ele é hidratante então, assim ele é, entre aspas neutro nessa questão do cronograma então, gente maravilhoso e ele vem aqui com 255 ml ele é bem grandão ele é grandão aqui na minha mão bem grandão então, vai render também uma vida esse levinho aqui me chamou muita atenção no dia da minha resenha porque minha mãe veio escovar meu cabelo porque assim eu com bebezinha eu não consigo, gente assim, não dá tempo ela começa a chorar e eu não gosto de ver minha filha chorar então, minha mãe veio para poder fazer escova no meu cabelo e eu lembro assim que para adiantar o serviço dela ele estava dormindo na hora aí eu peguei passei o levinho e fui secando sabe assim não mecha por mecha mas peguei o secador aleatoriamente sem escova sem nada e fui só passando assim secando gente, ali meu cabelo já foi ficando liso então assim pelo amor de um Deus que produto é esse? e aí minha mãe buzou menina que produto é esse? eu mostrei para ela da bad head da bad head então assim, gente é um produto assim com, nossa um desempenho assim extraordinário de salão tá? então menina você pode ter passado qualquer coisa do seu cabelo passa aqui que ele vai fazer o milagre e deixar o cabelo mais liso ainda mais liso o próximo aqui é um da marca Ice né gente eu fiquei apaixonada pela marca Ice especialmente pela linha Repair então esse aqui ele é maravilhoso eu costumo dizer que ele é o único levinho que você precisa na sua vida ele é um levinho em spray menina vou sair daqui cheia de cheiro o cheiro é daquele perfume da Carolina Herrera do Sapaquinho nossa Deus do céu é pronto para quem conhece a linha de Murumuru da Rasca aquele mesmo cheiro sabe? sapatinho da Carolina Herrera então ele é um produto que adiciona brilho ele é um levinho que tem proteção térmica ele é um levinho que vem para fechar com chave de ouro ali é a linha né mas assim se você usar ele fora da linha também ele vai trazer um resultado muito bom ele tem uma quantidade muito grande de ativos que agora eu não vou lembrar eu sei que tem framboesa do arto e agora eu não lembro mais vem proteína também né eu não lembro agora especificamente a composição porque ele vem a composição vem numa caixinha a caixinha está por ali ele vem aqui com um pH de 4 a 5 e ele tem quantos ml meu Deus 100 ml parece ser menos mas ele tem 100 ml então é aquele levinho que tem um rendimento muito bom é para você que tem um cabelo muito seco vai ser a glória excelente muito gostoso não é um levinho que nossa vai acrescentar volume que vem com proteína não senti que nossa sabe traz esse efeito volumizador sabe eu uso ele também no The After às vezes até para eu não passar só água sabe passar uma coisa mais condicionante aquela sensação também oleosa então esse produto aqui gente é maravilhoso eu amei eu estava na promoção lá no site dela usa muita gente comprou e muita gente amou então assim é outro levinho também que eu sinto que ele é bem coringa que ele você pode ter passado qualquer etapa do cronograma fazer um escovo com esse aqui minha gente aquele do meu marido até veio um dia desse aqui que cortar o cabelo com minha mãe e aí eu dei para ela para ela usar da linha Ice aquela Ice blonde né que deixa que traz aquele efeito matizador a roxinha ela passou aquilo ali e isso aqui minha mãe fez uma escova no cabelo dela era para ter feito antes e depois não é porque eu estava com eles ali na hora e eles gritando no meu ouvido eu estava sem cabeça nesse dia mas minha gente que antes e depois foi esse perfeito o cabelo dela era bem cheio assim o cabelo dela ficou uma escova sabe linda perfeita maravilhosa estava um dia de chuva e eu lembro que ela almoçou aqui e tal e ela saiu não saiu assim com aquele cabelo muito menina que produto veja então mesmo sem usar a linha então é um produto realmente do abalo do arraso o próximo aqui é o Dr. Paul Paul gente do céu que produto é esse Dr. Paul Paul tem que fazer urgentemente uma máscara de cabelo então assim ele tem uma composição hidratante tá e ele gente ele tem o cheiro do perfume daquele perfume da Lancome que é um arraso que é o Hypnose aquele roxinho esse que eu vou deixar aqui a imagem ele é assim ele é spray mas ele é um creme tá então ele é aquele produto que também acrescenta um brilho extraordinário no momento que você passa ele traz aquele efeito desmaia no cabelo sabe e assim é um sensorial de desembaraçar então ele tem aqui um bocado de função ele tem proteção térmica reduz as pontas duplas e tal desembaraçante ele vem de tratamento reduz frizz e amacia realmente é uma maciez eu lembro que eu usei ele com aquele clabo laranja minha gente que produto assim excepcional esse aqui é realmente um produto excepcional então com certeza estará lá num dos melhores do ano né assim vários aqui estarão mas esse aqui gente um dos melhores livins que eu já usei na minha vida então eu tenho até dó de usar ele tá você não dá nada assim pela embalagem minimalista e tal mas assim faz muita 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 diferença no cabelo então eu amei e realmente e também todas as pessoas que compraram esse produto aqui mesmo que não fosse pela minha resenha mas Milena você tem que testar Milena você tem que testar eu lembro que as pessoas já estavam mandando mensagem pra mim antes dela usar mandar pra mim esse produto então assim fiquei maravilhada e realmente é tudo isso o que falam ele é um livim que ele é foi fabricado lá no Reino Unido e é um livim dos artistas né das artistas então assim a promessa foi grande né a composição quando eu li puramente hidratante meu cabelo vai ficar dessa maneira mas não ficou mesmo eu tendo usado um shampoo anti-resíduo né então assim jóia perfeito maravilhoso os próximos aqui vou falar aqui de All Soft All Soft tradicional que nossa como tava faltando esse livim na linha né gente ele tinha sido descontinuado e a marca trouxe de volta eu não usei a versão antiga e que produto excepcional espetacular todos os adjetivos maravilhosos que existem aí na nossa língua então assim ele é um livim muito bom eu senti que ele é um livim coringa também ele é um livim que ele tem óleo de argã mas ele não é aquele super sabe aquele pesadão com o frizz de smith por exemplo sabe esse aqui pra fazer escova gente isso aqui quando vê fonte calor parece que adiciona assim veludo no teu cabelo sabe aquela maciez aquele sensorial realmente sensacional então gente amei simplesmente usem All Soft tá ele tava na promoção 60 e pouco lá no no site dela usa com cupom não sei se ainda tá é o próximo aqui é também o All Soft sendo que esse aqui é o All Soft Mega Curl nunca usei a versão All Soft Mega tradicional mas esse aqui pra quem tem cabelo cacheado pra quem tem cabelo volumoso vamos supor que tu tem um cabelo que não é cacheado mas é assim é aquele famoso liso armado como chamam que é um cabelo ondulado né aquele cabelo tá então assim gente ele é muito bom pra deixar o cabelo no lugar ele não acrescenta sabe preenchimento e tal mas também ele não é aquele living que mingua então assim ele fica entre o All Soft tradicional e aquele o Freeze Desmiss da Red que é como se o Freeze Desmiss da Red estivesse aqui então ele tem sim um poder de nutrição muito bom ele vem aqui também com a aloe vera né então assim gente é maravilhoso um living que eu senti assim ele hidratante e nutritivo ao mesmo tempo então me apaixonei por esse living já tem resenha aqui no canal juntamente com shampoo juntamente aqui com a máscara não condicionador com a máscara né aquele condicionador a máscara então ele é assim o mesmo cheiro aí da linha All Soft tradicional vou passar aqui vou passar porque menina mas vou levar meu cabelo mas né tá tudo certo tudo bem então assim ele é um living que acrescenta brilho ele traz sim aquele efeito estruturante sabe pras ondas pros cachos então você que tá procurando um living importado que seja voltado pra um cabelo cacheado esse aqui é o seu living e se você e mesmo que seu cabelo não seja cacheado eu acho que ele dá pra todo mundo mesmo quem tem um cabelo fino também então assim eu não fiz uso de fonte calor com ele né mas menina pra deixar o cabelo secar natural nossa um dos melhores juntamente com aquele rostinho da Kerasis que também eu gosto bastante próximo aqui no caso é esse aqui gente minha vida ele pegou uma parte grande no meu coração sabe que é o bondy building né então esse aqui ele é um living da Bumble and Bumble esse living ele é espetacular espetacular pra deixar o cabelo secar natural pra fazer uso de fonte calor ele é um living que ele vem assim como se a proposta dele fosse reconstrução mas eu não sinto sabe esse living de reconstrução é reparação né reconstrução não é reparação então ele vem com mel aqui né ele vem com essa tecnologia honey bone building então ele é assim dessa cor ele quase não tem cheiro ele quase não tem cheiro então assim eu sinto ó o sensorial já que na mão menina é coisa da riqueza da riqueza então é só pra você saber é que eu acho que a Bumble and Bumble é ainda superior à Kerastase especialmente aí com essa linha Bond Building gente que esse produtinho aquele é maravilhoso já tinha falado muito pra vocês daquele living é cinza vou deixar a imagem dele pra vocês também é da Bumble and Bumble na época que eu não tinha parceria com ninguém eu comprei aquele living numa Black Friday me apaixonei eu achei que não teria outro melhor na marca do que esse mas esse aqui gente é uma coisa sensacional dá vida demais então ele é muito muito gostoso ele é um living que você pode usar também em qualquer etapa do cronograma não é um living que vai sobrecarregar de óleo de efeito de reconstrução não sabe ele é perfeito simplesmente ele é perfeito tão perfeito que eu comprei lá na promoção no site da época cosméticos outro então agora eu tenho dois então esse aqui saiu por R$79,90 um valor assim espetacular porque um living desse é R$200 ou mais então assim foi um valor maravilhoso eu vou até olhar aqui se ele tá perto de vencer que é uma coisa que eu esqueci de olhar você sabe que eu não ligo pra isso né mas deixa eu ver se a promoção foi porque ele tá perto de vencer ah eu só vim dizendo aqui que é 24 meses depois de aberto ó 24 meses depois de aberto como eu ainda não abri o meu então ele tá aqui impecável então gente apenas usem esse living quem comprou na promoção né ah meu Deus do céu af Jesus Cristo vai vai me já me contou que Milena realmente que produto é esse é aquele produto que você vai fazer um teste você passa assim numa mexinha sabe e o cabelo fica destoando do resto do cabelo porque ele realmente é incrível demais secar natural e se fizer uso de fonte calor minha amiga as inimigas vão pirar no teu cabelo o Ultra Rich então esse living aqui ele é curioso ele é um produto curioso porque ele é um produto que você pode e deve usar no couro cabeludo vem aqui com ácido hialurônico ah Milena ácido hialurônico vai fazer cair meu cabelo não vai querida a gente tá falando tecnologia a gente tá falando Deus serve para outro dia a dia não então assim esse produto gente do céu ele é um living da pesada é inclusive é ele que ainda tá aqui no meu cabelo que faz tem par dias que eu usei e ainda não lavei e assim só pra vocês terem ideia meu couro cabeludo ele é seco eu passei no meu couro cabeludo antes né lavar meu cabelo fiz uma humectação com ele ele rende muito tá ele tem uma textura assim ó textura assim ele parece ser bem grosso mas quando você começa a espalhar ele vira um produto assim bem fluidozinho tem um cheiro assim de óleo ele é aquele living que minha nossa se nada der jeito na tua parte porosa ele vai dar viu ele vai dar porque ele é um living de tratamento mesmo que ele tem essa ação hidratante ele tem a ação reparadora né porque tem óleo aqui na composição uma quantidade de óleo imensa né manteiga e tal e assim mesmo assim não deixou meu couro cabeludo oleoso em momento nenhum né durante a aplicação né depois de shampoo e aí depois de cinco dias já tô no quinto dia quinto dia tá chovendo aqui muito sabe essa semana também deu muito trabalho pra mim não deu pra lavar meu cabelo mas gente ele é perfeito então eu que tô passando por queda ele foi maravilhoso sabe porque ele traz aquele efeito assim do couro cabeludo ficar macio é imediato eu deixei aqui na na resenha dessa linha pra vocês o que que foi o que foi que ele fez pelo meu cabelo que tava assim desse tamanho é sério aquele free aquele free sabe aquele cabelo novinho que fica chega e fica áspero tão grosso que ele nasce pronto gente passa assim ele o cabelo fica de neném então eu nunca tinha usado nada na minha vida meu cabelo fica sensorial de neném de bebê mesmo sabe tá passando a mão no cabelo de Elisa então realmente eu poderia trazer ele em primeiro lugar porque ele é um livinho que realmente vale muito a pena 100ml você usa tanto na raiz no couro cabeludo extensão e pontas especialmente pontas então ele é um produto sensacional inclusive assim eu acho que pro verão também ele é o auge do auge do auge tá então deixo aqui a indicação pra vocês o próximo aqui é um bambu em bambu gente não posso fazer nada tá se realmente me apaixonei gostei amei então esse aqui é aquele o óleozinho invisible oil ele realmente é um óleo invisível assim no sentido dele não ser pesado né aquele produto que você passa em plastra sabe no cabelo então ele vem aqui pra amaciar o cabelo trazer brilho ele é um brilho imediato já deixei até um vídeo lá no instagram pra vocês ele é eu vou passar aqui deixa eu ver aqui ó eu vou passar aqui nessa parte aqui do meu cabelo ele acrescenta brilho onde já tem brilho ele acrescenta brilho onde tá com aquele efeito opaco sabe ele é um óleo então assim então você pode usar de várias formas você pode usar pra finalizar pra usar a fonte de calor antes de prancha depois de prancha sabe pra finalizar tudo pode usar pra batizar um condicionador uma máscara então assim ele tem todo esse viés de tratamento mesmo então não é apenas um óleo de brilho por exemplo o Anaglow eu sinto assim que ele é um produto muito assim chave aquele choquei ali de brilho mas esse aqui ele traz brilho também pela ação do tratamento então assim ele vem com infinidade de óleos aqui né então assim realmente ele é muito bom então ele faz parte dessa linha invisible essa linha aqui que eu fiz a resenha né pronto é como se tivesse parte dessa linha aqui então ele é um produto assim um produto que tem muitos óleos na compulsão ele tem proteção térmica ele tem proteção UV então gente assim é pro ano todo tá um produto desse aqui dá pra você usar o ano todo com certeza se você tiver algum óleo mais baratinho você vai alternando sabe então assim você coloca um pouquinho dá pra espalhar muito ele tem uma alta espalhabilidade então esse produtinho aqui não poderia faltar aqui no vídeo de hoje tá então ele é realmente um produto sensacional vale cada centavo Milênio ele é melhor do que o da Lanza o da Lanza eu sinto ele mais reconstrutor ele tem queratina ele tem manteiga de murumuru sabe então ele é mais pesado até o silicone dele é diferente mas esse aqui eu gosto mais assim eu uso bem mais esse do que o da Lanza e ele quase não tem cheiro da Lanza tem aquele cheiro chato mas a Lanza é muito muito gostoso mesmo mas esse aqui ganhou mais meu coração porque eu consigo usar ele mais vezes ele traz ainda mais brilho do que o da Lanza o da Lanza é aquele produto que ele traz um nível de tratamento muito forte pra um cabelo que tá ainda mais danificado sabe então se por exemplo você vier me perguntar Milênio qual você me indicaria esse ou o da Lanza se teu cabelo tá assim aquele no fim da linha ou o da Lanza mas não vai nesse aqui porque realmente você vai gostar você vai usar em todas as horas da sua vida tá então realmente esse aqui gente é uma coisa maravilhosa de boa de linda e você já me conta aqui no comentário quais foram assim os livrinhos maravilhosos eu vou ver se eu vou trazer o dos nacionais gente porque assim tem muito produto aqui mas eu vou fazer aqui um apanhado dos nacionais pra contar aqui pra vocês tá certo mas deixa aqui no comentário aqui os importados e nacionais que você gostou que você amou agora de janeiro até junho mesmo que tenha sido lançada agora né mas que você descobriu você comprou você ganhou sabe deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber se você tá chegando aqui agora no meu canal seja muito bem-vindo se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo mais uma vez muito obrigada por assistir um super beijo até o próximo vídeo tchau